Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, doutor Cristiano. Com licença. Pois é, Cris, eu acho que a gente não pode perder mais um dia de tempo. Sei, mas tô esperando a resposta de um outro banco aí. E a sua amiga Laura? Laura, eu não posso abusar da amizade dela, né? Ela já me ajudou demais. Mas eu acho que você podia tentar a ajuda dela mais uma vez. Não, não, não. Eu tenho mesmo é que tentar dessa maneira. Outros meios. Não sei se vocês me entendem, é importante isso. Quer dizer, de repente eu posso conseguir em outro lugar. Eu tenho condições pra isso. Eu preciso tentar em outro lugar. Vitória, eu sou a minha mãe. Dona Belenice teve que sair. Foi aonde? Ela foi ao correio. Mandaram a encomenda do seu Sebastião em duas barras. Ah, meu pai tá lá em duas barras. Tá tentando, de todas as maneiras, não sei, limpar meu nome lá. Porque a família do Gastão Neves tá tentando de tudo pra me desmoralizar, pra me arrebentar mesmo. Eu não sabia que o seu Sebastião tava em duas barras. Eu já disse pro Cristiano que ele está perdendo tempo lá. O que eu posso fazer, Sampaio? Insistiu em ir. Não tem mais jeito, é tanta coisa, meu Deus do céu. Por favor, manda ela servir o almoço, Vitória. Doutor Cristiano, a dona Diva vai servir o almoço. Diva. Não, não, olha, deixa a Diva quietinha, tá? Mas é que ela faz questão. O quê? É, eu não pude fazer nada. A Diva. Sim, senhor. Por que, Cris, não confia em mim? Como está, doutor Sampaio? Bem, quer dizer... O senhor, eu ainda não tive o prazer de conhecer. Eu, Almeida, somente a... Muito prazer. É tudo meu. Querem tomar alguma coisa? Um uísque, um uísque. Eu quero um uísque. Uísque, pra mim, tá bem. Pra mim, tá ótimo. Com licença, então. Bom... Eu acho que... Peraí, o que eu tava falando? Ah, existe um probleminha só. Quando a gente tem esses tipos de... É da residência do doutor Cristiano Vilhena? Ah, pois não, dona Lola. Um momento, por favor. Com licença. Uma que o Almeida já... Doutor Cristiano, telefone pra senhor. Vem. Alô. Oi, Laura. Tudo bem? Sei. Ah, sei, sei. Tá bom. Faz o seguinte, Laura. Eu preciso muito falar com você também. Aliás, eu acho que vou precisar até de um favor seu. Tô precisando marcar um encontro com uma pessoa aí na tua casa. É possível? Ótimo. Ah, não seja curiosa. Não, depois eu converso melhor com você, tá? Isso, isso. Tá bom. Mais tarde eu te vejo, então. Tá, tchau. Vitório. Pois não. Aquela carta que eu pedi pra você colocar no correio ontem. Eu mandei ontem mesmo, doutor Cristiano. Ah, ótimo. Obrigado, Diva. Obrigado. Você... Bom, onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos e estamos encantados com sua irmã. Eles estão querendo me deixar sem graça. E vão conseguir. Saúde. Saúde. Diva. Você está bem? Tô ótima, Cristiano. Continua a conversa, que eu vou ver se está tudo em ordem. Com licença. Senta, senta, senta. Vamos lá, Terezinha. Como vai você e Rosana? Está tudo bem, obrigada. O porteiro me deu essa carta. É pra ela. Engraçado que essa letra aqui não me é estranha. Quer me dar isso, por favor? Fernanda? Quer me dar isso, por favor?